A expectativa para essa corrida é as melhores possíveis, com uma vantagem relativamente confortável no campeonato. Então vamos buscar fazer uma corrida forte, imprimir um ritmo forte, para tentar acompanhar os prós, para dar uma amostra do que vem pelo ano que vem, que os estreantes estão chegando perto deles e vamos dar trabalho para o ano que vem. Estamos aqui em Interlagos, última etapa, TNT Superbike, calor do cão aqui, uma disputa muito grande, 55 motos no grid, acabei de fazer um dos treinos agora, a expectativa aqui é de muita adrenalina e competitividade aqui entre as motos, estamos aqui brigando pelo vice-campeonato aqui, quatro pilotos e vamos que vamos aí, e quem sabe no domingo caia uma chuva aqui, para ficar mais bonito ainda o show. Um abraço aí a todos, assistam a gente ao vivo aí, ESPN Brasil às 10 da manhã, um abraço, valeu! Estamos vindo de um acidente aqui em Interlagos, na última corrida que teve, estamos três provas fora, infelizmente não deu para acabar o campeonato em primeiro, e estava levando uma boa vantagem do segundo colocado, e acabamos o campeonato ainda em segundo, mesmo com três provas, e a expectativa para esse final de semana é aproveitar um pouco, estamos voltando a andar, e espero que dê tudo certo, vamos torcer por um pódio aí na última etapa. A expectativa da corrida de domingo é muito boa, é a última prova do ano, e acho que está todo mundo animado, porque é a última prova, e acho que vai dar todo mundo de si, vai dar todo mundo o melhor de si, e a minha expectativa pessoal é, sobretudo, me divertir, eu estou aqui para me divertir muito, e andar de moto é um prazer, e esse campeonato está muito bom, e propicia isso para todo mundo, e acho que vai, e a expectativa de tempo é de chuva, né, então, quer dizer, deve ter muitas emoções aí pela frente por causa da chuva. É, expectativa para a corrida é ir para cima, acelerar muito, tentar derrotar aí o pessoal que está andando muito, e travar uma batalha acelerando cada vez mais aí nessa etapa, e tentar ganhar o campeonato, e ano que vem tem mais, é isso aí. E aí E aí E aí E aí